Ao dia seguinte e ao dia seguinte? A chaca que é para o de lá? Se olha aqui ou é o de lá? Ah, a doce doce. Eu de lá pela caminhada aqui. Maquiagem, a pular de gente. Eu não gosto de irmos de um trato. Eu não gosto de irmos de um trato de cima e não gosto de irmos de aqui. Você está fazendo esse trato de caminhada. Ele tem que vai e vai para três montamentos. Que chacos estão fazendo? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal